Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Mas tudo que foi feito só fizemos juntos Porque você ouviu a minha e eu a sua voz Tudo que dissemos sempre teve efeito Mas sobra o outro aspecto O inverso do direito é a busca do desejo Sem culpa, protegem as flores e seus espinhos Preferem os cartos que a solidão da noite assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir sem seus braços Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir sem seus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após todo esse tempo que estivemos juntos Você lutou por mim e eu por você Tudo que enfrentamos sempre demos um jeito tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protegem as flores e seus espinhos Preferem os cartos que a solidão da noite assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir sem seus braços Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir sem seus braços Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir sem seus braços Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Eu já tentei com outro alguém Eu já tentei com outro alguém